A plateia ocupou todos os assentos esperando pelo espetáculo. Desta vez a Abavim foi presenteada com a peça teatral Um Palhaço em Busca de Seu Nariz. Isso daí que é legal, né? Já que não fomos até lá, a Rio Circular está vindo aqui. Nós agradecemos a toda a equipe, né? Que você viu como estão todos compenetrados esperando já o espetáculo. Isso é muito bom. Assim como a banda, a orquestra veio até aqui, eles também estão vindo e é isso que nós queremos. Que eles também venham até as entidades, conheçam o trabalho e tragam muita alegria. Porque o dia da criança é que todos são crianças. Ainda mais para uma peça dessa, todos são crianças. Vai aumentar a alegria e a comemoração do dia da semana. E a Companhia Rio Circular, a Abavim, agradece de coração. Com o texto de Adonias Garcia, a peça tem interação com o público e participação direta, interagindo a todo momento até o início da história. Graças a Deus a gente tem empresas que investem, que investem na produção artística, não é? E que possibilitam produzir um espetáculo como esse, por exemplo, né? Empresas e entidades da cidade. E esse espetáculo chama-se um palhaço em busca de seu nariz. Não é pela CIA Rio Circular, sou eu e o Isael Barroso em cena e três bonecos produzidos pela Sueli Probe, professora do Semarte. E o Nicolino, o palhaço, ele tem que partir em busca de seu nariz, que ficou perdido, e aí ele vai encontrar esse nariz lá no arco-íris mágico, mas tem que enfrentar a tristeza para recuperar esse nariz. E esse jogo da busca, a plateia participa também. É muito gostoso o espetáculo. Com versatilidade de interpretar e cantar, Isael Barroso está animado com esse novo projeto que já está na estrada há cerca de um mês. É um espetáculo que a gente estreou agora, tem quase um mês, né, que nós estreamos. É um espetáculo com bonecos, né, com fantoches, produzidos aí pela Sueli, uma excelente atriz, inclusive, né, os bonecos são muito bonitos. E a gente tem entrado, entramos em cartaz e a gente está viajando pelo estado de São Paulo, por Minas também, né, e hoje a gente vai estar aqui na Bavim, né, é um prazer estar aqui apresentando para o pessoal aqui. Sucesso garantido com a história de um palhaço que procura por seu nariz, tendo bonecos para contar a história. Nessa caminhada tem a lição de superação, hora para enfrentar a tristeza. Ora para buscar a pesquisa e encontrar o tal arco-íris encantado onde deveria estar seu nariz de palhaço. E nesse percurso, o palhacinho encontra um leão, que o ajuda indicando que um tal macaco famoso poderia lhe ajudar, fazendo cálculos para chegar até o nariz perdido. Ao final, então, é falado que o arco-íris está dentro de cada um, que assim vamos superar nossas dificuldades para viver em paz e ser feliz para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.